Olha aqui, mas papai, olha os heróis Gente, olha ali, olha no prédio, olha no prédio, olha no prédio, olha no prédio Meu Deus, tem vários super-heróis, um monte de moto e um monte de segurança e tubarão Vamos pular e chegar lá Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Eu tô com um helicóptero da FBI, a gente vai poder usar esse helicóptero pra fazer uma matéria investigativa pra Globo News Isso, vem da Alequiana Eu sou um bebê muito maluquinho, papai Ah, filho, não mais maluquinho do que a minha namorada Arlequina Ela já namorou o Coringa, eu tenho que ser maluca pra isso Olha lá, minha Arlequinha, o Coringa é um perfume maravilhoso, eu amo É um sábado de or Vai, 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 vai Arlequina do céu, Arlequina aí não, olha só Arlequina, calma lá, Arlequina, deixa eu virar pro outro lado Ela é meio branca, papai Arlequina tá fazendo dela ali, eu tô olhando pra tu, bebê Olha só, gente Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar essas motos escondidas antes que eles verem Tem um carro aqui em cima do prédio Ó, eu vou pegar essas motos aqui Vou pegar verde, eu gostei da verde Cada um pega uma moto e rala Pega uma moto e rala Vambora Meu Deus Ai, que é um sábado de orlequina Ai, que é um sábado de orlequina Gente Eu tô aqui embaixo A gente já tá indo, velho Eu peguei a moto do Hulk Uhul Vai, beleza Ah, droga Olha só Agora que nós estamos aqui embaixo Com as nossas super motos dos super heróis Nós fomos poder apostar muitas corridas Mas me diga uma coisa Ai Perdão, pô, vai Não, papai 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 Trouxa E agora Faz assim, bebê Pronto Pronto O papai trajou Tá grande A gente vai ter que achar ele, bebê Deixa eu pensar Olha ele aqui Olha ele aqui Não, 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 não Ele tá no negócio da mão Foge, bebê Cuidado Eu vou pegar vocês com as minhas explosivas Não, papai Eu sou muito boa Não, papai Vai ser medo Vou até a minha aranha Tá, Lequina Vamos pousar aqui, ó Porque aqui a gente vai poder Pousar Pousar Sim Eu sei que eu sei Segura Pronto Segura o Capitão América Agora, olha só Gente Eu tenho um super plano Pra nossa aventura de hoje Agora que nós roubamos Essas motos dos heróis A gente vai poder Levar essas motos Até os super vilões Porque essas motos Na verdade São do governo E a gente vai poder Formular uma super estratégia Pra gente tentar Entrar pro time Dos vilões Agora E ganhar muito dinheiro É porque agora A gente tá andando Com a Arlequina, né Bebê Aranha Eu tô falando que eu sou Uma mau influência Você é uma bela influência Uma bela É isso mesmo Olha só Bela Bela Acaba com a sua vida Agora que eu fui entender Eu vou fazer uma corrida De novo? Vamos Eu vou de verde Eu vou de verde Eu vou de verde Eu vou com você Bebê Pra me dar força Gente, só que a gente Vai ter que estabelecer Um limite Pra essa corrida Vai ter que ser Lá no Corvo do Duende Verde Lá no açougue, papai? Sim, no açougue 3, 2, 1 Vai! 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 Meu Deus! Essa moto Ela é muito veloz Eu não sabia Que essa moto Era tão rápida assim Ela parece uma galinha Sim Ela tá corrada Da esta verde Uhul! Vamos nessa Que bebê era Não tá ajudando Uhul! Olha só Nossa! Tô chegando no Corvo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não, não, não Não, não Deixa ele ganhar o bebê Vai, vai, vai Nossa! Que bebê? Quem ganhou? Será que não conseguiu? Ai! Não, minha padeira Eu tinha Não, não Caramba, bebê Como que você fez Faz isso? É tempo Eu Olha só, gente Agora nós vamos ter que fazer Uma investigação Aqui no esconderijo Do Dudu Porque a gente vai ter que Entregar as motos Pra eles Pera aí A gente acabou De explodir as motos Tudo perdido Tudo foi perdido Era pra gente Entregar as motos Pros vilões A gente acabou Explodindo elas Agora a gente vai ter que Roubar outras A gente vai ter que Espionar eles E derrotá-los Vamos Esse é o covil deles Pera aí Eles estão Eles estão Eles estão Fazendo tráfico de Carneiro De boi Que vaca Quem vai na frente? Tem mesmo Papai Vai na frente Papai Vamos devagarinho Tem que tomar muito cuidado Nesse açougue É muito perigoso Sim Vocês não podem Ir muito rápido Calma aí Olha só, gente Tem vários Enlatados aqui Com sopa de carneiro Eles devem estar Coletando muita lã Verdade Pro inverno A gente tá no verão E quando chegar o inverno Eles vão ter Comprado muito barato Sim E aí eles vão vender No mercado livre Usados É, papai Calma aí Tomando sempre Muita cautela Porque os vilões Podem aparecer A qualquer momento Eu tentei Mas eles estão Aparecendo lá em cima Sem problema Não Agora olha só Isso aqui Olha Tem alguma coisa Aqui, ó Peraí Eu vou tentar Relaxa Eu vou tentar Entrar ali dentro Se vocês ficam vendo Daí Já é? Tá bom Tá bom Eu vou tentar Olhar aqui Papai Vamos ver Tá pra ver você Que? Cadê? Olha lá o papai Tô aqui Olha lá o papai Cara, isso aqui É o abatedor Os animais Entram aqui dentro Para serem abatidos Para a gente poder Comer um McDonald's O que é aquilo Atrás de você? Já deu Ah, que susto Garanto que Nas calças Tá, vamos lá Vamos continuar Nossa investigação Tem motos ali E tem um menino Gordinho Tem motos aqui dentro Tá vendo? Ah, mas o que é que ele Derrupeu ele, papai Peraí Alguma coisa explodiu Se esconde Ele não pode olhar Bebê Aranha Cuidado Você tá fazendo barulho Vou ter que abater Isso aqui Toma Seguranças Nossa, o que eles estão Protegendo, papai É carrinho de carneiro Eles devem estar Protegendo as motos Dos super vilões Do Duende Verde E do Vero O que é que ele Podem estar fazendo Uma greve, papai Eles são trabalhadores É verdade Eles estão fazendo greve Para melhorar o salário Então vamos passar Despercebido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O Hulk é o Hulk O Hulk é o cidadão de bem O Hulk é o organizador Da greve Ele não ligou para a gente Vamos até o final Dessa brincadeirinha Porque a gente tem que encontrar Os líderes dessa parada Olha quanta coisa aqui É picanha A gente não trouxe as motos Para o Duende Arlequinha Eu trouxe O que? Tava no meu traje Tava no meu traje É verdade Eu vou levar uma pilotão Eu também Olha, gente Os vilões Os vilões Os vilões Os vilões Eles estão aí, papai Será que a gente vai entrar Para a organização secreta? Parece que sim Eu estou vendo Duende Verde, Doutor Octopus E o The Rock Peraí Caraca, mas Ué Tem um boi Na bomba do The Rock Olha lá Caraca Eu nunca pensei Que o The Walker Faz um vilão Toma essa moto Corre, gente Corre Corre daqui Corre daqui Rapidamente Acabei com ele Vai, vai, vai Abre portinhola Abre portinhola Conseguimos Vem ali Quero enquanto está aberto Vem enquanto está aberto Gente, muito obrigado A todos que assistiram A nossa aventura Até a próxima brincadeira Tchau 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 Tchau